Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Fábio Gonçalves. Trabalho no Omtel, atualmente Cellnex, na área de engenharia, há cerca de nove meses. Faço muito planeamento de rádio, tanto a nível indoor como outdoor. A nível outdoor valia a potencialidade de sites nossos e os benefícios que trarão a uma operadora, tanto a nível para identificar a sua rede, como para substituir um site já existente deles. A área de telecomunicações sempre foi um game changer tecnológico, permitindo-o atravessar barreiras a nível de tempo e espaço, a nível da comunicação. É uma área imprescindível e atualmente totalmente necessária e que está sempre em constante evolução tecnológica. O que eu acredito é que atualmente as coisas serão diferentes. todas as rodinhas, tudo o que conhecemos, não digo que será melhor ou pior, mas será diferente. Será diferente. Teremos que nos adaptar a esta nova realidade e pôr em perspectiva tudo o que realmente interessa na vida. O PIC, a mudança e a adaptação fazem parte da vida e é na diversidade que percebemos o quão resilientes nós somos. Se nós conseguimos ultrapassar isto, então conseguimos ultrapassar tudo. Fico impressionado com a Cellmex porque foi uma das primeiras empresas a pôr em primeiro lugar os colaboradores e mostra uma mensagem forte de liderança e que é um bom exemplo para como as coisas devem funcionar. portanto o meu maior apreço para a Cellmex que soube-se mexer na altura certa.